Bom galera, Kaká, meu nome era Kim, sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal de Rock's League E galera, hoje estamos aqui para jogar um Cada Um Por Si Com o Raul Capitone das Américas Furacones Com o Hicks, com o Jaime, Jaime, Jaime Com o God Z, com o KNS Monster E com o Nitro que sumiu do Rock's League, mas ok né O Nitro moderador na verdade E bom, esse Cada Um Por Si vai ter um diferencial Que até esqueci de avisar eles, que vai ser com uma bola curvada Então vai ser uma beleza Cada Um Por Si é aquela coisa Quem marca gol sai, vai para o modo espectador Tá classificado para a próxima rodada E assim vai indo, até sobrar tipo duas pessoas Quem não marcar tá eliminada E só vamos né galera, pode fazer gol contra Só não pode fazer gol contra quando sobra apenas duas pessoas Que aí vira 1v1 Então, bom, boa sorte aí todo mundo Já sabe né galera, já deixa aquele like, se inscreve E vocês pegam pra gente já que chega na loja logo Lá usando o KBM vocês ganham 6% de desconto Além de ajudar bastante canal Então, bora aí para a partida Oh yeah Mas bom galera, alto, só bora Baixo Sim Acertou O time adversário só tem GC, mano Percebe Literalmente Algo de errado não está certo Mas bola corvada, meu deus Ai não Me Foi cara, roubei na alta mano Droga Primeiro aqui velho Obrigado pelo passo hein velho O meu hein Eu tentei te tirar ali ainda Valeu Raon, tamo junto velho Eu não queria jogar para isso que o Godz estava vindo Não, eu fiquei aliviado que eu não fui primeiro a ser eliminado, amém Senão a gravação também Caraca Ele deu um passo em reggae Muito bom Gol de cima Jaime Jaime Deram o passo e só fez o gol né Justo Nossa, bela Jaime Foi esperto Galera tem que tomar cuidado no kickoff nesse modo velho Porque Agora ele está meio desbalanceado aí É, passa um para aquele lado qual coisa mano Vocês que sabem Desbalanceado Nossa, ele está na trave Sai reggae do fobo Babão Não Raon, dá um passo, dá um passo Não Tá bom Nice Hum Hum Raon tirou Falando tá mal para o player, gente, vocês perceberam? Não Eu percebi Eu não quero nem... Para o player, para o player da G2 Boa É Não, o G2 é ruim mano O G2 play Hum, sobrou Não deixa, não deixa O Nitro tirou, velho O Nitro... Ah, o Nitro hoje não é moderador, velho Então não dá para ele roubar Ah, que ele tem roubado Quem foi que marcou o gol? Agora eu sou o Nitro Raon Raon Eu vou botar lá então Nossa, foi duas pessoas botar lá Nossa, vamos parar ali o... Vamos parar ali bonito, capitão Não Foi tipo, logo dois em cima dele Calma Esse Nitro voandinho aí Meu mouse tá mostrando na minha tela por algum motivo Sendo explosão da minha tela cheia, mas beleza Meu Meu Não E foi... Rix Regis 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 Só um pegado aí é sabre Tá, GodZ, capitão Nitro e KNS Monster Eu chuto aqui, quem vai ser eliminado aí vai ser o Nitro Ah, eu não jogo mais de 5 anos Só jogo... Última vez que eu joguei em Rocket League foi aquele vídeo lá Sério O de... 4 dias atrás Dropshot É, isso mesmo Foi um de dropshot lá Aham Que isso Dropou bastante O pessoal tá soltando um gol laranja Ah, você sabe o que eu falei Ah Me roubi bom Aê Bela Bom, capitão Nitro E KNS, hein Vamo lá KNS é estreante no canal, nunca tinha participado de um vídeo Vamo lá KNS Não, eu aposto em você, cara Tá sob pressão Tem que... Ó, o Serpa acabou de chegar, mano Acabou de mandar mensagem Trollou É... Problema é do pior, cara Fica trabalhando aí o dia inteiro Ou, ou... Ih... Não bota pressão, velho Meu Deus Ih, ó o Nitro Não Ó, capitão, porque vocês só me toparam o gol, velho Tavam do seu lado Pra fazer isso É direct Aê, mano É... Curveball trollou Sim, mano Demais Ah... Agora onde vocês vai pro Tufinho É... Não vale o gol contra agora, hein É, agora não vale o gol contra Mas se o Nitro quiser fazer gol contra, cê pode fazer, Nitro Beleza, muito obrigado Só vai... Só que aí você que classifica o KNS Vai o KNS Ele tá botando muita pressão pro KNS, velho Iiiiiiiiiiii Ele é... Olha o gol, ele fala curva Ele fala curva, velho Ele fala curva, velho Ele fala curva, velho E essa curva, velho Ele chutou pra fora pra bola entrar, entenda, velho Ó, olha isso E volta, e volta, e volta, e girou o outro É, todo mundo volta É, Nitro Já saí? Você foi... Elimined Como esperado Elimined Acho que eu... Mano, eu sei que o Nitro... Desculpa, Nitro Só por causa disso eu vou ser o eliminado agora, também Quer ver? Ai... Hmmmm... Alguém deu... Alguém deu, não Alguém deu um feio ali De novo o KNS, deu o passe pro... Pro Higgins, mano Quem é que... Errou ali em cima, no ar? Ele, não errou Ele não errou, ele deu o passe Ah, ele encostou, velho Nossa Já que você não tinha encostado Ah, o que que ó Vem bolinha, vem bolinha Zoom Calma aí, calma aí No meio, Kaká Ah não Ah não, frame Mano, aqui eu vou terminar Certeza, só porque eu fiz aquilo Com nitro, velho O jogo vai virar muito, na verdade nitro Hip nitro O nitro acho que ela saiu até do PC Eu tô comendo Eu tô comendo Eu tô comendo Ele tá comendo Mêêê, deu o passo porque eu não faço Eu fiquei com medo porque eu dei mais um toquezinho ali Tão devagar, sabe, que a bola Eu pensei que você ia chegar nela ainda, God Essa era a intenção Só que eu não consegui Agora eu tô com medo Se eu não me enganei Mano, o negócio nesse modo aqui Você já marcou, Capitão? Já Capitão acho que foi o primeiro, não foi? Não Só sei que me chutaram na bola Tá ligado que aquele do Jaime foi do Jaime Nem, nem ferrando Nunca foi o meu Nem ferrando Nem ferrando Ah, então Mas então Então duas pessoas saíram em um gol só É verdade O que é? O Jaime ou o Capitão? Mas o gol foi do Jaime Foi do Jaime porque eu vi que o O Trial foi azul Vai, então O Capitão roubando O Capitão voltou O Capitão roubando Ih, já vai fazer Quase Os dois vão jogar contra o Capitão Literalmente Eu não tinha percebido Mas é, eu falei Ué, o Capitão Não é muito Capitão Capitão contra God, hein Esse duelo Duelo Ó Em quem vocês estão apostando, galera? Na travessão Eu tô apostando na bola, véi Que a bola vai trolar alguém ainda Tá apostando a bola porque a bola amar Olha só, é verdade O Capitão dominando a bola Com essa bola girandinha aí, véi É o quê? Aí tem que ser goi demais pra fazer isso Porque essa bola não tem como não Por isso que eu Verdade Pior que é verdade mesmo O OADRAG saindo do... Do God Não Hum, carro bugou, véi Uh E agora, hein? Ih, Capitão Não Ó, bootzinho Vou nem falar que eu tô sem boost Capitão com zero boost E aí Você vai no duelo Bora, a bola entra Talvez fique com 10 minutos de duelo Não Não, a gente tem tempo aqui É, tempo limitado, galera Vamo lá Foi a primeira vez que o Kaka colocou tempo limitado É verdade, né? Nunca coloca Eu sempre coloca Eu sempre colocava 10 minutos Eu esquecia de colocar tempo limitado Mano, quem se explode aí, véi Marca o gol Não Não Cadê o nitro? Alô, alô, me chamaram Oi, bom dia Ai, vocês queriam? Pronto, dai. Fala, Raon. Ai, Capitão, você tinha que ter explodido ele, mano. Eu não quero saber se eu estava medindo. Tem que ser limpinho aí. Tem que ser limpinho não, os caras... Pagam pesado. Sujeira, mano. É, todo mundo voltando aí, galera. Tá cinco agora? Não, seis, né? Só foi dois ali, não. Tá certo. Fala aqui, ó, figode, que eu não vou, não. Vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha. Não! Ai, garoto, não! Segundo gol dele assim, mano. Foi idêntico, foi idêntico. Foi de kick off e foi de uma sobra. Não, vamos falar que foi o terceiro, mano. Porque o primeiro foi sobra e os outros dois foi assim, tipo. Não, não, não. Mas, tipo, esse foi idêntico ao outro. É, literalmente. Queria falar que o KK vai ser eliminado. Você não percebeu? É verdade. Eu não percebi, só percebeu que, tipo, de novo eu pedi pra você no kick off. Ah, não, eu não vou dar dois spots no negócio. Tipo, eu só fui pra o cara não marcar gol. Ai, o Wicked tirou, vai. Opa. Ó. Não! Não! Isso, então, trave isso. Expecto ao Jimmy, Jimmy, Jimmy. Vai, João! Dispara, dispara! Ih! Acho que não tinha um goleiro, hein, o Higgs. Do lado laranja aí. Não, não passa um passe. Godzir só dando passe nessa partida. Caraca, o Wicked só tá recebendo passe esse jogo, mano. Eu também, véi. Eu só recebo sobra, na verdade. Mas nem passe. Eu vou sobrar no V1 de novo, certeza. Então vai ser você, véi. Certeza. Caraca! Não, eu chuto que quem vai sair nessa partida vai ser... Quem ganhou? Não, eu vou falar que vai ser o Godzir, mano. Só porque, tipo, ele tá dando muito passe, tá ligado? Eu acho que vai ser a peneza. O motivo, me dá bom. Quase que eu dou outro aqui ainda. É, então. Se tivesse alguém ali, tipo, ser travante. Nitro já afirmou que na próxima eu vou ser eliminado, então. É. Ninguém quer riscar, não. Aliás, nesse modo aqui, eu sempre sou vice. Não sei se você... Eu já fui vice para o Capitão. Já fui vice para o... O iBooks ou não? Não, para o iBooks não. Ou já? Foi para o iBooks? Não sei. Ah, acho que foi. Acho que foi para o iBooks. Já fui vice também para o... Ah, tem uma lista grande aí, mano. É. Antes de dar de vices que eu já fui nesse modo. Esse modo eu não tento ganhar. Eu tento ser vice, galera. Claro, né? Eu não tento ganhar. Eu acho que o Godzinho tinha que ser eliminado Só pelo... Só pelo... Vamo lá Godzinho, cara dos passes Live um É, a live tava indo Hum, Raul! Cê deu esse toquezinho Cê poderia ter peguei aquele passe do... Ó, olha o outro, olha o outro passe, ó Ah, a curva matou Curvinha Bom, o título a gente já tem aí, o... Godzinho, o cara dos passos O Godzinho saiu da partida Aí, ó, falei que ia ficar no B1 Ih, rapaz, o Nidra saiu do partido também Ufa Esse cara abandonando A gente desumilde, cara, que sai da partida É Agora é Raul contra o Godzinho, hein X1 É, sempre percando X1 Eu lembro do X1 no Bala Maluca, hein Nossa, o Nidra saiu até da part, hein, mano Ih, cara, desumildado Só sai da Kell E depois tem Workshop Desumildado isso, mano Desumildado isso, mano Na verdade foi o Majou que Crashou, mas beleza Beleza Majou Crashou Vai Raul Vai Raul Ihhh Ihhh Eu tô indo já Ihhh 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 God Z Garantindo o B1 aí Agora todo mundo voltando Raul eliminado Só vai lá o kickoff de code Ah, de novo, quer ver? Ah, os cara nem foram agora lá do time adversário Nossa, que mancada Eu já tava contando com as sobras de novo Ah, deu o passe Ó, o passe Calma Não aproveitou Calma, eu já tava aqui no go Só esperando Nossa, explodiram, véi Não, não entrou, véi Tentei só dar um toquezinho O Brasil Oh Bush, Spawla né, Bush Tá difícil Ah naaaa É eu ganhei Tá boa Mano, Bush não Spalla nova em canto nenhum, véi Que bizarro Tão ainda, vai dar ser mel feito agora Nossa, quase. Não entra ainda Nossa, para. Isso aqui só bota Chamba no Jaime, véi Então... Isso que eu falei Eu achei que tinha sido mel também Aham, pareceu muito que tinha batido Minha, 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 minha Não Sai daqui também, não assiste ninguém Nossa, me chutaram Olha você, Jaime Eu não esperava isso de você, não Chutando eu, velho Hum, quem foi que marcou aí? Dos dois Eu, eu, eu Eu, ok, calma aí Ah, tá Beleza, boa, boa Eu, Hicks e Jaime agora, vixi O Nitro falou que vai ser eliminado na sua rodada, velho Se isso acontecer Mas vai Ah, os caras não foram kick-off Ah, o cara tirou, mano Quase Aí foi maldade no coração Agora a gente vai tomar Pera Nossa, que isso, hein, Wicks Cara, foi só Não passou nem para mim Nem para o Jaime Ó, Jaime Ah, já foi para outra aqui Boa Só pula o replay, galera Um golaço agora X1, hein Eu contra o Jaime Me, vamo lá Boa sorte, Jaime Tô torcendo pra bola Pra bola? É Ela fez uma curvinha agora, mano, cê viu? Curvinha que ela fez O garoto, tá lá Não foi eliminado, Nitro Não foi Pegou muito, hein Na próxima, então, relaxe Beleza Vou lá Ah, tô ok Nossa, se defendeu Que sorte, velho Ah, não Ah, o que você vai fazer agora? Aê, curva boa Ele veio, velho Nossa, saiu de mim É minha Ah, entrou Ah, Godzir Eu tomei um bumper Ele tão lindo, velho Eu sabia que ia ser passos de novo Sim, quase foi Mas se continua sendo o cara dos passos Godzir É É que ia ser um passo pra mim, mano Me bamparam, infelizmente Ainda bem, né? Sim E... Aí... Aí você não foi o kickoff Deixou eu na cara a cara ali, velho Eu sabia que você ia fazer isso E pior que o KNS só tava lá atrás, mano Ele foi pegar o push Ah, não imaginei isso, velho É... Só falei Tem que tomar cuidado no kickoff Vamo lá, x1 agora, hein É, o Nitro, de novo eu não fui nessa, hein Ah, não Ela veio escova pra dentro, velho GG Totalmente calculado Obviamente Aham Quem sobrou? Eu, KNS, Godzir E... Jaime, quatro pessoas? Não, Jaime... É verdade É só três, então Olha, que esperto, mano Não Não, minha câmera bugou Cadê a bola? Aê Não Eu ia pegar Eu tava esperando aí Para o menor que eu e o estudo Me explodiram Minha câmera até bugou, velho Eu tô no time? Nossa, que maldade isso no coração Ó Pum X1, hein Eu tenho que conseguir meu vice, pelo menos Calma, vamo lá Aqui, boost Meu Deus Foi capulada, foi capulada Xiii Nunca nem vi Ah, eu fui tentar cortar, velho A KNS GG, mano É, eu vi só não fiz Tem terceiro agora Godzir contra a KNS O cara dos passes contra O monster Vamo ver Quem vocês acham que vai levar, galera? Bela resposta, galera Não, acho que não É que tá todo mundo deciso, entendeu? É verdade O silêncio fala mais que mil palavras Uhum Uhum Oh, Deus Dominou Nossa, é mó ruim flippar com essa bola, né? Demais A mão sobe, mó bizarro Hum, a KNS foi bem demais Será que o strength vai levar? Não bota pressão pra cá Cara, chega no canal lá com uma vitória assim, meu Aí é Olha Que defesa, Godzir Nossa, tem tudo agora, hein, o KNS Contra-ataque Man Man Oh, meu Deus Cara, chegou no canal como? Ganhando aí no... No... Cada um por si logo, véi GG É Foi legal E meus amigos Galera, obrigado a todos que participaram, mano Foi muito legal O KNS acabou levando aí Em segundo lugar, eu ia dizer Acabei ficando em terceiro E é isso, né, galera Muito obrigado a todos Valeu Tamo junto Falou Oh, yeah Tchau Lero Tchau 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 Obrigado.